Começou assim por todos, era maltratado, sempre humilhado, deixado de lado Um moleque sem esperanças, nunca foi revoltado, apanhado e aceitava, sempre muito calado Sua vida era rotina de pés-bola e tomar surra, nunca contava nada Nunca pediu ajuda que ninguém imaginava, era sua função A cada dia aumentava o ódio no seu coração Na escola só gostava de uma mina, em segredo era isso, ela nem eu conhecia Certo dia essa mina veio com ele e falou, o moleque abismado quase não acreditou Chamou ele pra sair, então ele foi com ela, ele ingênuo nem percebeu que isso ia dar E merda, os dois ficam andando no beco lado a lado E de repente o garoto por todos foi chegado, ela ria da cara dele e ele só olhava aquilo Nerd ninja fracassado, cê não tem chance comigo Nesse momento o garoto então tentou correr, mas eles o seguraram e começaram a bater O garoto apoiou muito, ficou quase consciente, mas nunca esqueceu do rosto Inteligente, bem baixinho ele falou, pra todos escutar Guarda o que eu tô falando, um dia vão me vingar Ele levanta e vai pra casa, chorando e mancando e vê Uma academia e um homem observando, então ele se aproximou E achou aquilo demais